Fala aí Roco, qual é a boa de hoje? Fala aí irmão, hoje tem pintura de João Martins, mesmo burrado Ai sombrinho, quer ter três problemas ao mesmo tempo, não é problema compadre Já basta o que nós já temos né Pretas, brancas e morenas, tenham pena de mim Tenham pena de mim, pretas, brancas e morenas Pretas, brancas e morenas, tenham pena de mim Tenham pena de mim, pretas, brancas e morenas A preta Olivia me mandou embora Olá, tudo bem? João, chegou teu quadro irmão É hoje, hein? É hoje, meu irmão, sejam bem-vindos aí, vamos nessa Valeu Obrigada Já tá no ar? Ah, tá maluco meu copado Maravilha, meu copado Marcondes tá metendo um dito aqui, olha lá Ih, rapaz, olha que coisa linda Vem aqui, vem aqui É a obra de arte do meu copado Marcondes aqui, olha aqui Não é o João Dá um live painting, rapaziada, isso aqui é coisa de chique, hein compadre Olha lá, é eu que vai sair ali É, vai sair aqui Legal, muito bom, muito bom Obrigado meu irmão, pela parceria E o pinta muito rápido, meu copado Olha lá, que coisa mais linda Olha aí, olha Essa minha cara que nem se usa mais Ele conseguiu pintar bacana mesmo Olha aí, cara Que lindo Meu copado, obrigado pelo teu carinho Também sigam lá no Instagram A página do meu copado Marcondes, é isso? Marcondes, procura ele aí Um artista de primeira qualidade Olha aí, rapaziada Meteu a tinta na parada Ficou bacana mesmo É, ficou lindo, obrigado Obrigado Marcondão, tamo junto, nego Vamos, Saravá, Bará João, protetor O nome que minha mãe botou